E salve galera do Dicas! E no vídeo de hoje vamos analisar a reformulação em cima da Shadow Mint da Nai, agora em versões de 50 gramas. Será que nessas versões um pouquinho mais econômicas ainda encontramos um barley satisfatório e que vale a pena gastar o nosso dinheirinho? Já vou falar pra vocês. Então roda a vinheta e vamos começar! E vamos começando aqui com o setup do vídeo de hoje. Arguile Triton Viper SV, Filtro Triton Hoover e Piteira Triton X V1. E pra você que quiser adquirir qualquer um dos itens que utilizamos durante a sessão, vocês encontram na Gênio do Oriente. Usando o nosso cupom de desconto você paga mais barato, tendo até mesmo opções de frete grátis. Vai lá, aproveita! E agora sim, vamos ao assunto do vídeo de hoje! Trata-se de a Shadow Mint, agora reformulada e adaptada para as versões em caixinhas de 50 gramas. Até porque inicialmente encontrávamos numa embalagem de 100 gramas e a versão inicial era extremamente forte. Será que dessa vez tivemos uma adaptação para o nosso paladar? Eu vou falar pra vocês. Inclusive, vamos falar um pouquinho aqui do aroma. Pessoal, pelo aroma dá pra sentir já de cara que tem um pouquinho desse atabacado, desse toque amadeirado que é característico de um bom barley. Tem uma boa percepção aqui da refrescância e ao mesmo tempo um adocicado dessa menta. E aqui pelo aroma, nas nossas análises, até chegou a confundir um pouco, que como se tivesse um canela, mas obviamente não tem. Mas a mistura deu a entender uma menta levemente picante, mas um cheiro bem gostoso. Aliás, sobre o nosso preparo. Utilizamos o Roche Triton Tripog, que é a cuba um pouquinho mais rasa, e distribuí próximo à altura do pino central, sem ultrapassar a borda, e dei uma prensadinha de leve pra ele ficar compactadinho e ficar reto, que é a forma que normalmente eu utilizo o barley. E pessoal, reparem que o tabaco da Shadow Mint tá muitíssimo bem picotado, tá até num aspecto mais empapado. Poderia ter umas folhas um pouquinho maiores, um pouco mais características realmente de tabaco. Parece que virou uma coisa só totalmente triturada. Mas ainda assim, nada que você não consiga fazer o preparo. E finalizei com uma furação padrão, três fileiras de furos grandes, sem furo pequeno entre elas. Pessoal, o barley normalmente eu gosto de deixar um pouco mais prensadinho, principalmente se tratando de mentas, que ameniza um pouco a intensidade do frescor da menta, e acaba trazendo mais equilíbrio e evidenciando todo o sabor do tabaco, que pra quem aprecia um bom barley quer encontrar durante a sessão. E aqui estamos utilizando três peças de carvão chacal. Boa intensidade de calor, responde muito bem com o barley, porque o barley aguenta bem a pedrada, mas tem que fazer ainda assim um controle de calor bacana, pra preservar bem todas as características que a gente quer sentir aqui no paladar. Mas chega de conversa, vamos aqui a partir do sabor, e se de fato temos um barley consistente e bem desenvolvido. Bora! Pessoal, eu iniciei aqui a minha sessão com apenas duas pecinhas de carvão bem na mãe aqui, e realmente a percepção inicial foi melhor do que agora com três, e por quê? No início, ele trouxe muito mais equilíbrio, trouxe um sabor mentolado na medida certa, trouxe aquele gosto atabacado do barley que a gente curte. E agora com três peças, ele ressaltou muito mais a refrescância. E o barley, ele ficou um pouco mais acanhado, só que ainda assim com potência suficiente pra você encontrá-lo durante a sua sessão. Vou dar mais umas puxadas aqui. Mas galera, de fato, eu encontrei uma mudança considerável a partir dos 100 gramas, ele tá um pouco mais suavizado, tá mais tranquilo pra você fazer a sessão. Na versão da Shadow Mint em 100 gramas, naquela caixinha, ele era muito forte, até arranhava um pouco a garganta pra você fazer a sua sessão. Nesse caso, parece que eles deram uma reformulada, deixaram um pouco mais suavizado pro nosso mercado, ainda assim preservando as características essenciais de um bom barley. Galera, resumindo pra vocês, vou deixar uma nota 10, eu gostei bastante, não vou me prender ao aspecto do tabaco, que não me agradou, já adianto. Eu achei que ele tá muito empapado, muito picotado, poderia ter um pouco mais de equilíbrio na identidade visual. Mas não vou invalidar o resultado satisfatório que eles trouxeram nesse barley. Então, recomendo pra vocês testarem, e de fato, comecem com apenas duas pecinhas de carvão, vai ser uma experiência melhor. E ao decorrer que for queimando, ao decorrer da sessão que for baixando o sabor, você coloca uma terceira pecinha de carvão. Não recomendo que comece com três, porque não vai ser uma experiência tão satisfatória quanto começar com dois. Nos meus testes, pelo menos, duas pecinhas foi sensacional. E lembrando que, os melhores lançamentos do mercado nacional e internacional, vocês encontram no EssênciaZ usando o nosso cupom PAGAMASBARATO. Vai lá, aproveita. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um resumo pra vocês da Shadow Mint de caixinha. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, fortalece o nosso trabalho. E não é inscrito, clica na logo do Dicas, que tá aparecendo aqui. Só clica. Tem a opção de inscrever-se. E confira na lateral, dois videozinhos que estamos sugerindo. Então é isso, galera. Até uma próxima. Tamo junto. E é nóis! Tchau, tchau, tchau.